Eu vou fazer o estrogonofe, eu já tenho um arroz pronto que foi de ontem Esse arrozinho aqui pronto, vou soltar ele Tem um pouquinho de feijão aqui nessa panela que o Dennis fez E ali tem um pouquinho de comida que eu fiz agora para os meninos, arroz com macarrão Mas não quiseram, derramaram tudo Não quiseram nada Daqui a pouco eles vão querer Eu vou desocupar essa panela, fazer o estrogonofe nela agora Vou fazer o estrogonofe só para mim e o Dennis Eu tenho um peitão desse peito inteiro Tiro aqui essa água, a água que ele solta Vou... Ô rapaz, mexe aí não Vou tirar essa sujeirinha aquela que eu tenho Ó, tem esse nezinho aqui Já coloquei meu arroz ali para dar uma sacada Que eu fiz na panela elétrica Aí eu... Deixo essa tetaninha Ficar com a galerinha ali enquanto eu faço comida O estrogonofe é fácil Porque já tem arroz Então eu já faço Os meninos adores de estrogonofe Vamos ver se eles comem Eu fiz... Minha sogra fez bolinho de arroz E ela trouxe para eles Eles comerem depois Um sorriso que te faz crescer Eu vou fritar aqui a... Eu deixo assim, eu vou fazer do meu jeito Eu lavei o peito de frango com água e um pouquinho de vinagre para tirar o cheiro Aqui eu ponho nada, deixo só a água secar dele Não tem nada A água está secando Essa água aqui eu... Geralmente eu faço assim Essa água E o arroz aqui está começando a soltar Vou amassar ele Olha, essa aqui está esquisita, não está? Ver se melhorou Melhorou Agora dá para ver melhor, né? Deixa ele secar um pouquinho Enquanto isso eu vou cortar os temperos Aqui só tem vinagre, tá? Um pouquinho de vinagre Quando eu fui... Quando eu fui lavar Aí eu tirei... Coloquei o vinagre Para dar uma lavada Tirar aquela gosma que tem no peito Eu vou pôr dois alhos Já está quase sequinha a carne Vou pôr o alho Cebola Então, eu vou pôr um pouquinho de vinagre Então, eu vou pôr um pouquinho de vinagre Então, eu vou pôr um pouquinho de vinagre Só vou pôr dois dentes Porque ele é muito forte Fresquinho assim Para a gente ter o suficiente Pôr um pouquinho de carne Minha sobra está amassada Mas o Denis O Denis queria essa para não fazer Então, eu vou pôr um pouquinho de vinagre Coloquei um pouco de orégano Aí agora já está Vou pôr um pouco de sal Mas eu vou colocar um sal aqui É... Como é que chama? Tempero de sal Porque isso aqui é da Quero Mas chama de... Como é que chama esse tempero mesmo? Não lembro Porque tem outro tempero Porque ele tem outro nominho É o sal do primeiro copo de alho Então, eu tenho que ter cuidado Porque ele salga muito, sabe? E eu vou... Ei, ei, ei! Olha, vê se eu aguento É assim É o olho no sal No gato Todo no peixe Não mexe, Pitoco Não mexe Agora vou... Já está bem fritinho Vou colocar um pouquinho de lima O sal do tomate Vou colocar mais um pouquinho Tá bom Aí aqui, pessoal Eu vou colocar É de cada um, tá? Esse é o meu prato Porque não tem leite Espera aí Vocês vão ver que tem um leite vazio aqui Leite vazio Leite aberto É de cada um, tá? Esse é do meu jeito A gente que eu faço Deixa eu pegar um copinho aqui Ó, o molho Como ele já está pronto aqui, ó Aí aqui eu coloco Vou ligar se me entrou Um das pessoas Desse tanto de leite Essa bolachinha aí Abre essa daí Dá pra ele, irmão Pra eles provarem Que eles fizeram almoçar Ó, um pouquinho Umas duas colherinhas De Quarentrigo Tá quente Pra abrir isso aqui É difícil Uhum Acho que isso aqui dá Nossa, nem pra colocar Com a bola Usa uma colher Usa uma tesoura de colher É Vamos lá Vamos? Vai, Winho Vem, Winho Tope, bolachinha Nossa, essa farinha faz bolota Bolachinha Vem, bolachinha Vai, bolachinha Vem, bolachinha Vem, bolachinha Vai ficar duro Vai ficar duro mesmo Mas é assim mesmo Tá vendo? Ficou duro Agora vamos Vamos para os nossos Nossas Nossas segredinhas Todo mundo já sabe O que é, né? Um pouco de ketchup Pra dar o docinho Com certeza Como já tem molho de tomate Então eu vou Não colocar muito ketchup Agora mostarda Eu coloco um pouco Bastante Um pouco, bastante Bastante Tá acabando Nem mostrando Tem, né? Tem Não, mas ainda tem aqui Do pote ainda Fogo tá bem baixinho Tá bem azedo Então tá bom Então cheguei no ponto certo Cadê eu pegar o shoyu Ou molho inglês Que eu ponho uma pitadinha também Quem pegou? Ah, tá ali Quem pegou? Eu Desse aqui eu ponho Molho inglês, tá? Tá bem grosso Bem grosso mesmo Ó Bem grosso Pausa pra abrir a caixa de leite Ó Vou desligar o fogo Pra não Não Perder o O ponto do Do creme de leite Agora tiver Eu não comprei É É Cogumelo Champion Se tivesse Ia ficar divino É assim pessoal Que eu faço o meu, tá? Cada um faz do seu jeito Eu gosto de engrossar o molho Porque senão fica muito ralo Aquele molho Quando eu vou comer Fica muito ralo mesmo Mas mistura com o arroz Fica bem ralinho Isso Me incomoda não Eu gosto de qualquer jeito Faz na verdade Mas eu gosto de engrossar o molho Sabe? Pra ele ficar mais cremoso Aí fica assim Tá vendo? Já tá desligado o fogo Aí fica cremoso Tá vendo? Só engrossar A diferença de todos os estrogonofe Que todo mundo faz É que a maioria Eu não engrossa o molho Deixa ele mais ralinho E eu engrosso Porque eu gosto Ele bem cremoso Fica mais Apetitoso Eu acho, né? Vai de cada um Começa a guardar a galera A de bagunça Que Eu tenho o arroz pronto Pronto não Quentinho Que já soltei lá aqui Estrogonofe Batata palha E é isso, né? O meu prato de domingo Vai ser isso Gente, do céu Hoje foi simples Mas É porque a gente quer Hoje não tava afim De ficar Muito tempo na rua Então a gente tem que correr Pra não ficar muito tempo na rua, né? Corro da galera Minha sogra Ela é teimosa ainda Ela vai pra rua A gente fala Não pode Não pode Mas ela vai Mas tá bom Eu vou comer, pessoal Que eu tô morrendo de fome Vou guardar essa loucinha Que tá aqui em cima Que eu lavei E vou comer Minha pia tá Mais ou menos Guardar só aquela bagunça Não sujou O estrogonofe não suja, né? É só a panela Que eu lavei O estrogonofe As coisinhas A tábua Que eu lavei Que eu pôo ela no molho E essa aqui Essa aqui também É na geladeira Essa aqui Então tá mais fácil Na minha casa Hoje não tá tão difícil Tô com tanta fome Que eu tava liscando Deu negócio Eu vou botar pra mim O Denis não quer agora Eu vou comer Porque eu acordo cedo E ele acordou tarde Porque ele ficou com Sério Às tarde Vamos ver se a minha sogra Quer comer um pouquinho Se você quer postar aqui Os meninos Oi Eu não fiz nada Eu acho que é o prato Que eu não sou mesmo Caramba Mas você quer postar Que os meninos vão querer agora Só porque eu vou Vou fazer o meu prato Ele não quer Só porque eu fiz meu prato Ele não quer Pode adelecer Gente Meu prato favorito É o de Stobonoff De carne Com Champignon Mas Não quer dizer Que o de frango Não seja muito bom Alguém se vira aí Ficou cremoso Com a farinha de trigo Estou pensando lá O negócio Oi pessoal Voltei só agora Galerinha já Olha quem está ali debaixo Quem está ali debaixo O que você está fazendo aí O que? O que você está fazendo aí O que? Caiu Você caiu? Mentira que você não caiu Bateu a cabeça Fala oi pessoal Fala oi titia Fala não é voltou Para dar boa noite E dar tchau Fala tchau titia Tchau titia Fala tchau titia Fala Tchau Tchau Fala teu colchão no chão Aqui Um colchãozinho solteiro Para a gente dar banho neles É até bom Olha a porta como está ainda Ô Vamos sair daí de dentro Vamos Achou Achou o que? Achou Achou nada Ô Álvaro É o que é o Otávio Tá ali dentro Álvaro Não 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 Peraí O que aí? Calma O que você está fazendo aqui lá dentro Vem aqui conversar Vem aqui Vamos dar tchau para a galera Vamos Você não apareceu hoje Nem você Você não vai aparecer hoje Vem aqui Correu Vem aqui Vem dar tchau pra pessoal Vem cá Todo mundo tomou banho Olha essa porta Todo mundo já tomou banho Todo mundo tá pronto pra Vem cá Vem cá Vem aqui Vem aqui Vem aqui É assim Aqui é assim A noite inteira Até dar o domingo Olha aí pessoal Isso não é um macaco É o que isso aí Olha aí pessoal O que é isso É um macaco Dá beijo 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 Tchau Dá beijo Fala beijo Tchau O que é isso É um carro 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 Dá tchau pra pessoal Pra gente ver o vídeo Que vocês me apareceram hoje É o que Deninho É o carro O que é que é isso Deninho Conta assim Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez De novo Um Três Cinco Seis Vai mais não Sete Oito Nove Dez Agora em inglês Um Um Dois 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 O inglês dele está muito bagunçado Ele não está falando em português As palavras não saem em português Imagina em inglês Mas está tentando Vocês viram né Eu não mostrei ele Hoje foi correria Hoje o dia inteiro Então não deu pra mim filmar ele Porque a minha sogra estava cuidando deles Então eu nem parei pra mostrar pra vocês Então eu tive esse tempinho pra mostrar pra vocês A galerinha Então é isso pessoal Vou dar uma boa noite pra vocês E Deus abençoe cada um de vocês Fica com Deus E até a próxima